Você não tem coração, não tem arma. Você não é um ser humano. Eu te amo. Eu vou limpar. Quem vai limpar é você. O que deu em você não vai orar nenhum. Coisas pra gente ir logo. Eu não vou. Você vai sim. Não estou te perguntando, é pro seu bem. Eu não quero ir. Não grita comigo. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Tu, filha, não te volvas a meter. A tomar as recetas. Não, filho. Não pegues a tua mãe. Não me falas, porque mesmo que não te goste, eu sou a tia e me devemos respeitar. A ti não te vou respeitar. Sempre me has caído gorda. Filha, por favor. César, por favor. Esas penílias fracasaram. Nos obrigada a passar por isso. Seu cretino. Eu quase fui violentada. Eu não fiz nada de errado, nada. Foi só dançar pra se exibir. Ai, galera. Cara, essa co... Ai, meu Deus, filha. Filha, por favor. Você é mesmo uma vagabunda? Não, não, não. Você não acredita? Manda, calma. Sabe o que é? A patrão está brigando bem com essas senhoras que chegaram. Vai ter briga outra vez, caramba. A senhora é uma cifada. Manda, o pai. Manda, Roberta. Manda, o pai.